Como está a sua situação financeira hoje? Você tem dinheiro sobrando, o dinheiro sobra para você? Não existe preocupação financeira em sua vida hoje? Ou você é uma daquelas pessoas que perde o sono aí pelas três horas da manhã pensando nos boletos ou com medo de perder o emprego ou pensando seriamente como eu vou conseguir um novo emprego? Então, já aconteceu alguma vez em sua vida de você ter dificuldade financeira? Você perceber que está com dificuldade financeira? É óbvio, não tem como não perceber, né? Você parar e ficar durante horas pensando, analisando e você simplesmente diz, eu vou mudar a minha vida. Eu vou mudar a minha situação financeira. Não posso continuar dessa forma. Mas simplesmente a questão, a próxima questão que vem na sua mente é o quê? Mas eu vou fazer o quê? Não tem nada para fazer. Já veio essa resposta na sua mente? Não tem nada para fazer. As pessoas ali fora estão com medo. As pessoas ali fora estão perdendo seus empregos. O mundo está em crise. Já aconteceu isso com você? Se alguma dessas perguntas são semelhantes ou se alguma dessas situações são semelhantes à sua vida, faça um favor a si mesmo. E acompanhe esse vídeo até o final. Assista até o final. Porque o que eu vou te entregar aqui e te mostrar é o fruto de mais de uma década de estudos e é também o, vamos dizer assim, o caminho, né? É o caminho que eu descobri, que me tirou da mais absoluta miséria, aonde eu morava em uma kitnet horrenda, fedorenta, com uns vizinhos que eu odiava, que ouviam músicas que eu odiava, que se comportavam de formas que eu odiava, aonde eu morava em uma cidade, onde eu não conhecia as pessoas, não me adaptava aos costumes, estava sozinho, pagava aluguel, estava sem dinheiro, estava sem trabalho e tinha medo de gente. Naquela época eu tinha medo de gente. Durante 15 anos eu fui garimpeiro, talvez você não conheça a minha história, durante 15 anos eu fui garimpeiro de mina. Eu fiz, eu fazia túneis na rocha, procurava pedras ametistas. Até um dia em que eu decidi mudar a minha vida. Quando eu decidi mudar a minha vida, vamos ver se você concorda comigo, quando eu decidi mudar a minha vida, a única resposta que me veio foi, tenho que estudar. Já aconteceu isso com você? Tenho que estudar, mas que estudar é este? Voltar para a escola. Mas eu não tinha dinheiro. Eu era pobre. Eu era miserável. Se hoje você tem dificuldade financeira, deixa eu te contar como era a minha. Durante 15 anos eu nunca tive carteira assinada, durante 15 anos eu nunca tive um salário fixo, e durante 15 anos eu nunca ganhei, nunca tirei um único dia de férias. Cheguei a ficar seis meses sem ganhar um único centavo, e passei por situações na minha vida que eu só comi e só consegui alimentar a minha esposa e a minha filha porque os meus amigos se reuniram, fizeram compras e levaram comida para mim. Morava em uma casa de três por cinco, três por cinco, 15 metros quadrados, sem banheiro, não tinha geladeira, não tinha nada absolutamente miserável. Depois, com muito esforço, consegui construir uma outra casinha de cinco por seis, trinta metros quadrados, aonde vivi até o ano de 2009. 2009, quando eu consegui, então, sair do garimpo e fui embora para uma cidade chamada Indaial, Santa Catarina, aonde, como disse, não conhecia praticamente ninguém, tinha um ou dois, uma ou duas pessoas que eu conhecia, que eram meus amigos lá. E lá, eu passei por uma situação que eu nunca fui habituado, que era pagar aluguel e ter que procurar emprego. Eu não sabia fazer isso, porque, embora eu não tivesse carteira assinada, pelo menos eu sabia trabalhar no garimpo. Você já passou por situações difíceis assim na sua vida? E você já passou por situações onde você tenta buscar a alternativa, mas você simplesmente não entende. E por que você não entende? Este é o objetivo da aula de hoje. O que eu vou te entregar aqui nesta aula, neste vídeo, como você preferir chamar, eu vou te dar a resposta. Eu vou te explicar e vou te mostrar por que você tem a situação financeira que tem hoje, mas melhor do que isso, eu vou mostrar para você e vou explicar como você faz para ter o acesso a toda a riqueza que você gostaria de ter em sua vida. E detalhes, neste momento, toda a riqueza que você gostaria de ter está aí, junto com você, na sua mente. Você só não sabe acessá-la porque foi programado ou programada para não acessá-la. Você não tem a capacidade de ver a riqueza hoje. Programaram a sua mente para ver somente a dificuldade, para ver somente a pobreza e as respostas que você encontra são respostas já pré-estabelecidas em sua mente, baseada naquilo que você aprendeu durante a sua vida. acompanhe esse vídeo porque você não vai encontrar informações semelhantes iguais a essas na internet. Então, fica comigo. Como assim, professor, essas informações estão pré-estabelecidas? Como essas respostas estão pré-estabelecidas? Deixa eu te fazer mais uma pergunta. Com quem você aprendeu a ganhar dinheiro? Com quem você aprendeu a ganhar dinheiro? Essa é uma grande pergunta. Quando você chegou aí pela idade dos 15, 16 anos, o que aconteceu com você? Chegou a idade de você querer ter dinheiro, não é verdade? E o que você fez? Você chegou para alguém e perguntou pai, mãe, tio, tia, vizinho, como é que se ganha dinheiro? Você fez essa pergunta ou não? Não, por quê? Porque desde criança vieram te ensinando que é dinheiro, vá trabalhar. Papai e mamãe saem de manhã para o trabalho porque eles precisam trazer dinheiro para comprar papá. Não é assim que se explica para as crianças? Papai agora tem que trabalhar. Papai agora... Por que o papai trabalha, mamãe? Ué, para pagar as contas, para comprar comida, para comprar roupa para o nenê. Não é isso que te ensinaram? Então, você acredita que realmente uma criança, um jovem, quando chega aos 14, 15 anos, ele tem dúvida sobre como é que se ganha dinheiro? Óbvio que não. E aí eu te faço mais uma pergunta. Deu certo? Está dando certo para você? Você tem dinheiro sobrando? Trabalhando do jeito que te ensinar, está sobrando dinheiro? Se você disser, não, professor, não está, então deixa eu te dizer, mentiram para você. Não é assim que se ganha dinheiro. Não é essa a verdade sobre o dinheiro. E caso você não mude isso, você vai continuar passando por dificuldade financeira. E é por isso que eu te convido de novo. Fica comigo, porque eu vou te mostrar. Eu sei essa história e eu quero te mostrar. Eu quero te mostrar. Então eu quero que você pense sobre todo o dinheiro em sua vida como esta letra aqui. Todo o dinheiro que você quer em sua vida com esta letra aqui. E o que esta letra representa? Representa o resultado. Não é reais, não. É resultado. Todo o dinheiro que você quer é um resultado. Então a gente pode colocar um cifrão aqui do lado, outro aqui. O seu dinheiro, a sua vida, é um resultado. Então eu quero que você aprenda algo. Nosso universo é regir por leis. E a lei das leis é a lei da causa e consequência. Então aprenda uma coisa em sua vida. Todo o resultado que você tem é uma consequência. Tá? Consequência. Resultado igual ao que? Algo que resulta. Algo que resulta. Então, as suas consequências, aquilo que você tem em sua vida, vamos apagar aqui para nós não confundirmos muito o nosso quadro. O resultado que você tem em sua vida, ele é igual ao que você faz aqui. E este aqui envolve muitas e muitas coisas que você precisa entender. Mas eu vou deixar uma específica para você. O seu resultado é igual às suas verdades. É igual ao que você acredita. o seu resultado financeiro hoje é igual ao que você acredita sobre o dinheiro. E agora eu quero te fazer uma pergunta matadora. Aquela que se você tirar o dia hoje e você disser meu Deus, essa informação tem poder para mudar a minha vida. A pergunta é a seguinte. Com quem você aprendeu a ganhar dinheiro? O que te ensinaram sobre dinheiro? Essa é a pergunta. O que você sabe sobre dinheiro? Porque o que você sabe sobre dinheiro dita os teus resultados. Então a pergunta é quem te ensinou a ganhar dinheiro? Quem te ensinou as verdades sobre dinheiro? Quem sentou com você um dia e disse olha existe um processo exato sobre ganhar dinheiro? Ou simplesmente te disseram quer dinheiro? Vá trabalhar. E aí talvez você se pergunte mas por que ninguém ensina? Essa é uma pergunta fantástica de se fazer. Por que ninguém ensina? Resposta porque praticamente ninguém sabe. Você pode percorrer toda a sua cidade talvez todo o seu estado e talvez você não encontre nenhuma pessoa que sabe a verdade que eu vou te ensinar aqui agora. E como que eu sei? porque eu estudei. Porque um dia eu descobri que um por cento da população do mundo um por cento da população do mundo ganha noventa e seis por cento de todo o dinheiro que é ganho no mundo. Você tem ideia disso? Mas é uma verdade e talvez para você não faça sentido agora ou pode ser que você comece a dizer ah tá mas aí tá tudo explicado por isso que não sobra dinheiro né? Não não é verdade quando eu descobri isso no ano de dois mil e dez eu descobri isso vou te contar eu descobri isso depois de um dia que eu estava eu era professor estava dando aulas de inglês eu dava aulas de inglês no estado eu dava aulas de inglês particular e nos finais de semana eu trabalhava sexta noite sábado eu consegui preencher a renda então eu não aguentava mais de dor nas minhas panturrilhas nos meus calcanhares nas minhas pernas e eu estava esgotado porque o tempinho que sobrava eu tinha que corrigir provas elaborar provas eu ainda tinha que estudar então um dia quando eu saí no lugar onde eu trabalhava às três horas da manhã no domingo e às sete quarenta e cinco eu tinha que estar na escola começando a primeira aula eu parei em frente ao prédio da Caixa Econômica Federal e me fiz a seguinte pergunta como é que se ganha dinheiro eu não sei ganhar dinheiro alguma coisa está errada e hoje eu sei que esta pergunta foi um impulso de uma força superior que você pode chamar de Deus se quiser pode chamar de matriz divina e pode chamar da fonte dos recursos se preferir essa ideia veio à minha mente e disse não é assim filho não está certo você não percebe que não está funcionando e aí eu comecei uma pesquisa como é que se ganha dinheiro e ali eu descobri que um por cento ganha noventa e seis por cento de todo o dinheiro que é ganho no mundo e naquele momento eu fiz uma única pergunta o que é que esses caras fazem e eu fiz uma promessa para mim eu irei descobrir o que esses caras fazem e eu quero chegar ao um por cento provavelmente hoje eu não faço a parte ainda do um por cento mas hoje eu sei o que esses caras fazem absolutamente eu sei coloco em prática e a minha vida mudou depois que eu comecei a fazer isso passei a faturar milhões por ano e eu quero te entregar eu vou te entregar mas você tem que assistir o vídeo até o final deixa eu apagar aqui vamos lá ok se os nossos resultados é igual as nossas verdades a pergunta é por que nós não mudamos as nossas verdades é isso que eu tenho que te explicar por que nós não mudamos as nossas verdades é por que nós não mudamos as nossas verdades é bem simples porque as nossas verdades estão protegidas no fundo do nosso subconsciente e as nossas verdades elas nos definem é simples é como você simplesmente deixar de acreditar em tudo que você acredita sobre Deus de um minuto para o outro é possível isso acredite não não é possível e quando você mergulha mais a fundo nisso você percebe que não é fácil mudar seus conceitos políticos é fácil mudar o tipo de comida que você come você sabia que a comida que você come é uma programação mental é fácil mudar a sua paixão pelo seu time de futebol ah não peraí professor você está me dizendo que eu torço para um time de futebol porque sim você torce para o time de futebol porque alguém disse para você que era para torcer para esse time de futebol você nem sabe por que você torce mas você torce porque via o pai torcer ou o tio torcer ou a mãe torcer ou o padrinho torcer te deram uma camiseta e disseram é para este time que você torce e hoje você briga por esse time mas nem sabe por que isso é uma verdade e as verdades que você possui sobre dinheiro funcionam da mesma forma aí se o professor Marcos chega aqui eu sei que dentro da sua cabeça neste momento existe uma voz isso é blá 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 isso é balela isso não funciona esse cara não conhece a realidade se ele morasse aqui onde eu moro eu sei de tudo que está passando na sua cabeça porque nós somos iguais nós operamos da mesma forma Anthony Robbins costuma dizer você acha que eu depois de 35 anos estudando comportamento humano você realmente não acredita que eu seria um idiota se eu não percebesse que existem padrões existem padrões você está programado para ver a dificuldade da vida você está programado você acredita em determinada verdade e é isso e pronto e agora eu vou te explicar como essas verdades foram criadas em sua mente então a primeira coisa que você tem que entender é a seguinte você precisa conhecer a sua mente então eu vou fazer um pequeno desenho aqui para você tá este círculo maior representa a sua mente tá este círculo aqui representa a sua mente e este círculo menor representa o seu corpo tá representa o seu corpo mas eu vou fazer de forma diferente aqui tá então estes bola aí grande né representa a sua mente não é a sua cabeça é a sua mente e aí eu vou desenhar o corpo aqui né um corpinho um corpinho atlético aqui vamos lá pronto ó tá não é a sua cabeça né apesar que tem gente que tem a cabeça desse tamanho mas aqui não é a sua cabeça tá aqui é a sua mente a sua mente é dividida em duas partes assim consciente exatamente consciente eu coloco com menor proporção consciente e subconsciente professor porque a divisão é menor porque o nosso consciente é responsável apenas por quatro por cento das nossas decisões presta bem atenção nisso aqui somente em quatro por cento das decisões que você toma somente em quatro você está consciente noventa e seis por cento sabe quando eu falo isso eu sei que a maioria das pessoas não capta o tamanho a quantidade que é isso noventa e seis por cento das suas decisões você toma no piloto automático como assim baseado nas suas ver da diz e aí eu vou colocar um e aqui e crenças noventa e seis por cento de suas decisões são tomadas de acordo com suas verdades e crenças e aí eu te pergunto quais são as suas verdades sobre dinheiro por quê porque as suas verdades e as suas crenças elas determinam o que você sente sobre dinheiro elas determinam o que você sente que você é capaz de fazer em relação a dinheiro e o que você sente determina determina o que você sente determina o que você faz determina o que você faz determina as suas ações e suas ações determinam os seus resultados então os seus resultados são sim senhor sim senhora iguais as suas verdades iguais as suas crenças e aí eu volto e te pergunto quais são as suas verdades sobre dinheiro o que te ensinaram sobre dinheiro se você conseguir captar que o que eu estou tentando fazer aqui é acordar você para uma realidade que tem o poder de transformar sua vida já é um despertar então anote esta frase você está programado para ganhar a quantidade de dinheiro que ganha hoje quando eu saí do garimpo eu tinha uma crença o que é uma crença aqui não é crença religiosa a pessoa acha que crenças não crença é o que você crê eu tinha uma crença eu tinha uma verdade fixa eu tinha que ganhar mil e duzentos mil e duzentos mil e duzentos por mês para mim na minha ignorância dentro do garimpo quem ganhava mil e duzentos era rico era rico e eu fui para a cidade só o aluguel lá era trezentos e cinquenta naquela época então eu já vi que não era verdade mas eu não conseguia acreditar em ganhar mais se eu pensasse em ganhar dois mil a minha mente me sabotava como dois mil tá maluco imagine quando eu tentei programar minha mente para ganhar cinco mil agora a grande pergunta como essas crenças e verdades vieram parar na sua mente eu vou explicar elas vieram parar aqui porque quando você era criança a sua mente era assim de zero a seis anos a nossa mente é completamente aberta desta forma aqui completamente aberta completamente aberta então de zero a seis anos deixa eu apagar aqui porque isso aqui tudo não está na sua mente de zero a seis anos tá agora é só para você entender a mente de uma criança e como é programada a sua mente como que a sua mente é programada assim essa é a mente de um bebê o que que um bebê não possui o consciente um bebê não tem a capacidade de rejeitar hoje você tem você está assistindo a minha aula e eu sei que muitos já fecharam o vídeo foram embora paciência mas quando você é criança tudo aquilo que chega até a sua mente tudo aquilo que chega através dos seus cinco sentidos aquilo que você vê aquilo que você ouve aquilo que você come aquilo que você toca aquilo que você sente o cheiro torna-se verdade por que que se torna verdade porque você está simplesmente absorvendo do ambiente informações para crescer você está crescendo então tudo aquilo que o papai falar pra você o papai é uma autoridade máxima papai é deus mamãe é deus irmão mais velho é deus até os amigos são deus a criança vai lá acompanha comigo a criança não tem a capacidade de pensar ela não tem a capacidade de rejeitar ela não sabe ela não tem com o que comparar ela não questiona ela só absorve ela está em fase de absorção ela está programando a mente dela é como um computador um computador só funciona porque ele vem programado se te derem apenas o hardware de um computador sem os programas sem estar programado não serve pra nada nessa idade é que a criança aprende que o papai todas as manhãs sai de casa para diz pra mim papai sai de casa para trabalhar e por que o papai sai trabalhar porque é trabalhando que se ganha dinheiro e todos os dias você viu o papai chegar em casa nervoso todos os dias você viu o papai chegar em casa estressado porque falta dinheiro então faltar dinheiro já é um hábito é normal então você foi programado para trabalhar sabendo que vai faltar dinheiro uou e aí quando alguém te diz que você pode mudar isso a sua verdade questiona por que porque a sua verdade aquilo que você tem aqui isso aqui que é uma verdade se torna um paradigma o que que é uma paradigma é uma programação mental que tem praticamente total controle sobre o seu comportamento habitual ou seja você se torna um robô o que que acontece com a criança depois dos seis anos de idade depois dos seis anos que a idade do famosa famosa idade do por que acontece isso aqui acontece isso aqui a criança cria o consciente e nós formamos aqui uma divisão entre essas duas partes da mente e a criança passa a questionar as coisas consciente subconsciente verdades tudo aquilo que já está aqui na mente ó se torna uma verdade agora a criança passa a questionar por favor acompanha tá as suas verdades se tornaram o seu jeito x de pensar vamos dizer assim é assim que você pensa então esse é o teu jeito de pensar o jeito x só que agora essa criança com a capacidade de questionar o que como que ela questiona como que você questiona duas coisas qual que é mais bonito vermelho ou azul como que você faz isso comparando né então quando uma informação chega até a criança o que que ela faz o consciente dela compara com o jeito x dela de pensar então se o professor Marcos chega aqui e te dá uma informação y sobre dinheiro essa informação é captada pelo consciente pelo seu consciente ou pelo consciente da criança a partir dos seis anos essa informação é comparada e aí essa informação é comparada com o que com o x o x e o y são iguais não então se essa informação que chegou é diferente da que eu tenho na minha programação mental a informação chega e o consciente simplesmente rejeita então a informação chega e vai embora então se alguém chega pra você e diz cara não é trabalhando que se ganha dinheiro qual a reação que você tem como não é trabalhando por que mas por que você não para e questiona mas e se de fato não for por que que você não olha para os seus resultados e analisa que não está dando certo entenda como funciona sua programação mental é um jeito x ou seja é assim que você pensa e pronto quando você cria capacidade de pensar você pensa de um jeito x também então se te ensinaram que o jeito de ganhar dinheiro é procurando emprego mesmo tendo a capacidade de pensar agora mesmo que seja só 4% do tempo né mesmo que tendo você pensa como tá mas me ensinaram que o jeito para ganhar dinheiro é procurando emprego o que que você vai fazer vai procurar emprego por que porque agora você pensa de acordo com o que acredita o que você acredita determina o que você sente em relação aquilo ali então você sente de um jeito x e aquilo que você sente determina como que você age então você simplesmente age de um jeito x e você obtém resultados x que são iguais as verdades que colocaram na sua cabeça quando você tinha 4, 5, 6 anos de idade e você nunca mais mudou isso o resto de sua vida por isso que hoje quando você para e olha para as dificuldades financeiras você tenta mudar a sua vida você não consegue por que? porque mesmo tentando pensar você acaba sempre pensando de acordo com o que acredita o que você precisa mudar na sua vida o que você precisa mudar aqui você precisa mudar as suas verdades você precisa mudar o que você acredita sobre dinheiro você precisa mudar o conhecimento que você possui sobre riqueza porque quando você reprogramar a sua mente você vai passar a pensar automaticamente de acordo com a nova crença você vai passar a pensar de acordo você vai passar a pensar de um jeito Y vamos dizer assim você vai começar a pensar de acordo com essa nova crença sobre dinheiro e você vai começar a sentir coisas diferentes em relação ao dinheiro você vai começar a fazer coisas diferentes em relação ao dinheiro e é óbvio que você vai obter resultados diferentes em relação ao dinheiro esse é o primeiro passo da sua mudança de vida você tem que saber o seguinte você precisa mudar as suas verdades suas verdades não são verdades suas verdades são as suas verdades suas verdades são o que colocaram na sua mente ok professor como eu faço isso quais verdades eu tenho que colocar na minha mente beleza vamos primeiro entender o seguinte quais verdades você tem que colocar na sua mente deixa eu apagar aqui para não manchar vou apagar tudo isso aqui quais verdades você tem que colocar na sua mente eu vou te explicar agora primeira verdade que você tem que colocar na sua mente o trabalho está envolvido no ganhar dinheiro mas não é trabalhando que se ganha dinheiro você precisa colocar isso em sua mente então eu vou colocar agora vou explicar para você qual é a verdade que você tem que colocar em sua mente você precisa colocar essa verdade em sua mente então vamos entender o seguinte vamos de novo ao desenho da nossa mente vamos lá vamos fazer vou fazer um pouco mais abaixo aqui para ter um pouco mais de espaço para o que eu quero te explicar este aqui é o caminho que você deve seguir a partir de hoje se você quiser mudar a sua vida financeira tá então presta bem atenção vamos lá este aqui é o conceito que você deve passar a ter a partir de hoje vale milhões a informação que eu estou te passando aqui então presta bem atenção vou fazer um pouquinho menor aqui tá este aqui é o conceito que você tem que ter a partir de hoje lembre-se o dinheiro que você quer ter é um resultado o resultado que você gera em sua vida é igual ao que você faz aqui e o que que você faz aqui aqui você pensa você acredita você sente você age você gera o resultado de acordo com o que acredita porque você pensa de acordo com o que acredita certo agora o que você precisa passar a acreditar a partir de hoje vamos lá preparado pega uma caneta o dinheiro o dinheiro não está no trabalho o dinheiro está nas ideias coloca isso na sua mente o dinheiro está nas ideias como assim professor deixa eu te fazer uma pergunta você está assistindo esse vídeo num computador ou num celular tá você acha que o computador e o celular eles são fruto de trabalho ou fruto de uma ideia você vai dizer os dois né professor exato mas quem veio primeiro o trabalho ou a ideia a ideia né a ideia veio primeiro então alguém teve uma ideia de criar o celular e o computador ele teve a ideia e trabalhou na ideia e a partir dali ele gerou o que dinheiro porque você acredita que quem inventou o computador e o celular ganhou dinheiro ok então esta é a informação que vai mudar a sua vida a partir de hoje nós vivemos em um universo de ideias e você tem acesso a este universo nesse exato momento você só não está acessando este universo de ideias porque não foi programado sobre você ao seu redor no universo todo tá existe um universo de poder poder este poder se manifesta em sua vida através das ideias tá ideias ideias não tem mais acento né ok ideias tá bom como que essas ideias chegam até a sua mente essas ideias elas chegam até o seu consciente através de pensamentos 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 quantas vezes na sua vida você já teve uma ideia e nunca se deu de conta disso você já teve uma ideia você estava parado assim pensando de repente uma ideia é brilhante só que o que que acontece essa ideia bateu na sua mente e ela é contrária ao seu jeito x de pensar então você pegou essa ideia esse pensamento e comparou ao que acredita o e adivinha o que aconteceu renunciou por que porque porque como é diferente da sua verdade acontece aquilo que eu te mostrei a ideia veio e você mandou ela embora mandou ela embora porque eu não acredito eu não acredito esta é a frase que tem destruído a sua vida você tem dito isso mil vezes eu não acredito assim como muitas pessoas olham pro meu trabalho que eu faço com tanto carinho com tanta paixão porque eu descobri a verdade eu tento colocar no coração das pessoas e as pessoas olham e dizem eu não acredito mas eu sei que você não acredita e é isso que eu estou tentando te mostrar porque você não acredita você rejeita agora eu vou te ensinar uma coisa que talvez talvez no meu conceito é uma forma que eu encontrei de tentar te convencer e talvez o Manu que está assistindo aqui agora o vídeo vai ficar surpreso vamos lá você tem um aparelho de telefone aí qualquer um deles tá principalmente da iphone eu não sei os outros eu faço tanto tempo que eu uso o iphone eu uso o iphone não é porque ele seja melhor não tá é porque ele é todo integrado então aqui a empresa fica toda integrada é bacana deixa eu te fazer uma pergunta Manu tem iphone é o Manu está gravando Manu tu já se deu de conta que às vezes tu vai clicar para baixar uma imagem para abrir uma imagem e tem uma flechinha e a flechinha é assim a flechinha é assim é uma nuvezinha com um download assim você já se deu de conta o que que isso significa que esta imagem que você quer baixar que a foto que você vai baixar não está no celular acorda para essa realidade não está no celular significa que ele está na nuvem no cloud e cloud nuvens do iphone sabe aonde que está a tua imagem Manu aqui ó tá lá no poder que existe tá na energia tá no universo a tua imagem ah professor está no universo as tuas imagens estão no universo eles sabem como acessar esse poder por onde você acha que uma informação chega em um troço que não tem nenhum fio vem da nuvem só que essa nuvem não está lá no meio das outras nuvens nós estamos dentro desta nuvem de poder ah eu não acredito nisso eu sei eu sei por isso que você não aproveita deste poder que te cerca o celular é o exemplo vivo para te mostrar não existe a memória a memória aqui dentro não estão dentro do celular as tuas fotos muito poucas mas elas são transmitidas para a nuvem para onde? para cá professor para a nuvem de poder para a nuvem de ideias é uma ideia isso só que o sistema do celular ele sabe transmitir um sinal exato que capta exatamente aquela foto na nuvem meu Deus isso é magnífico então quando você abre o teu iPhone não sei se os outros aparelhos são e tem ali uma nuvem e você clica e ele está dizendo fazendo download e esta e esta ideia esta foto está aqui e você faz o download porque o telefone sabe se conectar é a mesma coisa com as ideias para você faturar milhões você é o aparelho celular a sua mente é o aparelho celular e você consegue conectar a esta nuvem de poder que não é uma nuvem é um universo nós estamos dentro da nuvem eu poderia desenhar assim eu poderia colocar assim nós estamos dentro da nuvem as ideias não tem que vir só de cima as ideias podem vir do lado pode vir a nossa mente está em tudo este desenho é só para te explicar você se conecta com este poder e as ideias surgem em forma de pensamentos e aí eu quero te mostrar uma coisa eu comecei a estudar este livro quem pensa enriquece quem pensa enriquece no ano de 2010 deixa eu ver se eu tenho a data correta aqui se foi realmente 2010 que eu coloquei eu não tenho a data do dia que não eu comecei a ler este livro em julho de 2011 em 2010 eu comecei a estudar a ciência para ficar rico veja bem em julho de 2011 eu comecei a ler e no começo deste livro aqui no prefácio o autor napoleão rio falou 32 vezes no capítulo a palavra segredo e ele explica que aqui dentro deste livro existe um segredo um segredo para um poder que vai trazer toda a riqueza que você quiser e ele dizia preste atenção no segredo que você vai encontrar e eu Manu observa ali Manu você está dando foco aqui eu mais perto eu marquei aqui eis o segredo e sublinhei aqui sabe o que está escrito aqui onde eu sublinhei está escrito assim uma boa ideia é tudo que se precisa para alcançar o sucesso uma boa ideia é tudo que se precisa por isso o título do livro é quem pensa enriquece não quem trabalha o que é pensar é fazer download de ideias eu faço download de ideias mas aí eu quero continuar lendo algo que ele diz aqui olha só antes de prosseguir aí ele fala o seguinte acredito que você tenha direito a receber esta importante indicação a riqueza quando chega vem tão rapidamente e com tal abundância que nos perguntamos onde se escondia durante os tempos difíceis e a maioria das pessoas fica pensando como assim como a riqueza vem tão fácil e rapidamente eu tenho essa resposta hoje eu tenho quando você passa a acreditar acreditar que o dinheiro está nas ideias e você se apaixona pela ideia de ter ideias e você passa a pensar porque quem pensa enriquece você passa a pensar você você acorda todos os dias e você simplesmente diz meu Deus eu tenho acesso a toda a riqueza do mundo eu só preciso de uma ideia porque uma boa ideia é tudo que se precisa para alcançar o sucesso quando eu passo a acreditar eu passo a ter chuvas de ideias chuvas de ideias o pessoal da minha equipe quem trabalha comigo sabe que eu sou uma máquina uma máquina a minha mente é uma máquina é difícil de lidar com ela eu preciso me acalmar porque eu tenho ideias para milhões de reais todos os dias da minha vida e eu anoto as minhas ideias e aí eu tenho que fazer reunião com a equipe e dizer qual delas vamos colocar em prática e aí muitos dos meus amigos dos meus mentores inclusive diz marco calma foco anota calma cada coisa na sua e aí de repente eu vejo que algumas das ideias não eram tão boas é isso que Napoleão Hill está tentando dizer e eu vou continuar dizendo algo aqui para você olha só ele diz o seguinte aqui um pouquinho antes mantenha a mente alerta mantenha a mente alerta e compreenderá exatamente este estranho poder em algum ponto deste livro uma ideia olha só em algum ponto deste livro uma ideia vai estimular a sua capacidade de percepção colocando este mesmo poder irresistível as suas ordens Napoleão Hill não descobriu isso aqui por acaso ele levou 25 anos iPhone os nossos queridos criadores da iPhone Steve Jobs se não me engano eles descobriram isso e eles usam todos os seus equipamentos eles só não descobriram como acessar a nuvem como acessar esse poder como de enviar coisas para o poder então eu quero te contar mais um segredo todos os seus pensamentos e todas as ideias de todas as pessoas brilhantes não são segredo todas elas estão disponíveis para download então eu te digo no momento em que você acessa uma grande ideia milhares de pessoas ou talvez milhões estão acessando o grande segredo é o que Napoleão Hill descobriu aqui que toda ideia nasce fadada ao fracasso e que toda ideia precisa do sopro de vida quando ela nasce e o sopro de vida é colocar em prática através de planos definidos quer ver? vamos lá gente eu estudo esse livro há praticamente uma década e é fantástico olha o que ele diz aqui olha só não é incrível eu espero que você consiga captar o que eu estou te transmitindo ó quando começar a pensar e a enriquecer deixa eu repetir o processo para você Manu aprende isso aqui Manu como que eu penso e enriqueço Manu eu acesso as ideias as ideias se manifestam através de imagens então eu penso tenho ideias as ideias vem na minha mente se eu acredito na ideia e coloco em prática eu enriqueço porque colocar em prática não é trabalho então quando o professor Marcos está dando aula quando o professor Marcos está gravando um vídeo ele não está trabalhando o professor Marcos está colocando em prática as ideias que capturam o universo isso é pensar e enriquecer gente você não aprende isso por osmose você aprende isso depois de anos de estudos assim como eu por isso estou aqui emocionado te ensinando isso isso vai salvar a sua vida se você levar a sério mas eu vou continuar olha o que ele diz aqui quando você meu amado minha amada quando você começar a pensar e enriquecer você vai observar não vai lá vamos de novo quando você começar a pensar observar e enriquecer você vai observar que a riqueza se inicia por uma disposição da mente a riqueza se inicia por uma disposição da mente e que disposição da mente é essa a de receber a disposição da mente é você parar de ser burro porque é burrice você continuar acreditando que trabalho dá dinheiro é você se dar de conta que você tem que ter ideias e o dinheiro está nas ideias porque as ideias servem as pessoas trabalhar trabalhar para quem tem ideias é eu estou trabalhando nas minhas ideias você já viu algum empreendedor trabalhando para alguém para ajudar alguém a conquistar as ideias deles não um empreendedor não está trabalhando ele está colocando em prática então trabalhar é só quando você trabalha para que alguém conquiste os seus sonhos você vai começar a colocar suas ideias em prática isso não é trabalho isso é ação é planejamento uou eu me emociono de verdade e ele continua dizendo ó o importante é saber não, mas deixa eu ler o parágrafo inteiro porque eu não li todo ó quando começar a pensar em enriquecer você vai observar que a riqueza se inicia por uma disposição da mente com propósitos definidos por quê? adianta ter a ideia e não colocar em prática? então propósito é o quê? eu vou fazer acontecer com propósitos definidos e escute isso aqui é pouco ou nenhum esforço você vai observar que a riqueza se inicia por uma disposição da mente com propósitos definidos e pouco ou nenhum esforço por quê? porque não é esforço nenhum você viver uma vida nesse estado de euforia sabendo que as suas ideias são incríveis e que elas vão colocar milhões no seu bolso não existe esforço aqui e aí ele continua o importante é saber como conseguir essa disposição mental que atrai a riqueza uau que bom que você chegou até aqui neste vídeo porque é o que eu estou te ensinando o importante é saber como conseguir essa disposição mental que atrai a riqueza e aí ele diz o seguinte passei 25 anos pesquisando e analisando mais de 25 mil histórias porque eu também queria saber como as pessoas enriquecem uau e eu descobri e estou te ensinando o detalhe mais importante que eu estou te ensinando agora olha só o que ele fala aqui olha o que ele fala aqui outra fraqueza agora vai falar sobre uma coisa que eu quero te mostrar outra fraqueza encontrada frequentemente nas pessoas é o hábito o que é um hábito uma crença é o hábito de medir tudo pelas próprias opiniões e crenças este é um dos grandes motivos do fracasso porque ele diz aqui o sucesso chega para aqueles que permitem se tornar conscientes do sucesso se você acreditar no que eu estou te ensinando conseguir perceber e isso se tornar uma verdade você se torna consciente do sucesso você nunca mais vai ter medo do fracasso porque você entende o processo agora segunda frase que ele diz é o fracasso chega para aqueles que se permitem se tornar conscientes do fracasso que é quando eu não entendo quando eu não sei quando eu não acredito e continuo vivendo a vida como sempre vivi eu estou consciente eu prefiro acreditar que o que algo tão miraculoso como isso como se eu pudesse ter inventado tudo isso como se eu fosse tão criativo e você simplesmente diz não acredito isso é balela ok e aí ele explica o seguinte tá e aí ele diz que outro fracasso é um hábito que as pessoas têm de medir tudo pelas suas próprias crenças crenças e opiniões e aí ele diz o seguinte talvez alguns aos lerem essas palavras ainda não ainda não acreditem que alguém possa pensar e enriquecer cara talvez você depois de tudo que eu assisti aliás de tudo que eu mostrei de tudo que eu expliquei talvez você ainda não acredite mas espera eu vou te explicar como você pode passar a acreditar fica comigo talvez pessoas ainda não acreditem que alguém possa pensar e enriquecer tá aqui ó ideia pensamento acreditar e aí ele fala aqui ó talvez alguns ao lerem essas palavras ainda não acreditem talvez ainda você consegue entender como eu estou te passando o processo exato que Napoleão Rio levou 25 anos talvez algumas pessoas ainda não acreditem que alguém possa pensar enriquecer uau que massa é muito louco isso aqui como eu queria que você entendesse do jeito que eu entendi e aí ele diz assim ó eles não conseguem pensar em termos de riqueza eu fico louco olha só eles não conseguem pensar em termos de riqueza porque seus hábitos o que é hábito mano é um paradigma o que é um hábito é uma crença vamos lá paradigma é uma programação mental que tem praticamente total controle sobre seus comportamentos habituais habituais seus hábitos são os seus paradigmas suas crenças que foram formadas quando você era criança e aí ele diz eles não conseguem pensar em termos de riqueza porque seus hábitos seus paradigmas mentais estão imersos em pobreza carência miséria fracasso e derrota você não consegue acreditar em tudo que eu estou te mostrando mesmo você vendo que isso é incrível porque os seus hábitos são de pobreza vou repetir aqui a lista pobreza carência miséria fracasso e derrota tudo isso não é culpa sua cara não é culpa sua o que aconteceu na sua vida é culpa da sua programação mental se você fosse programado diferente você agia diferente e gerava resultados diferentes e aí pra finalizar minha leitura aqui ele diz o seguinte nós nos recusamos a crer no que não entendemos nós nos recusamos a crer no que não entendemos agora aqui tem uma frase nós nos recusamos a crer acreditar igual a crer nós nos recusamos a crer no que não entendemos e talvez neste momento você não esteja entendendo nada de tudo que eu falei então só existe uma forma de você entender você precisa estudar você precisa se aprofundar e eu posso te ajudar quero te ajudar e vou te explicar algo agora sobre acreditar presta atenção vem cá comigo ok tudo isso aqui Manu vamos fazer aquele corte de câmeras voltamos vamos de novo ok lá vamos nós imagem da mente tá oita pensa na cabeça cumprida essa ficou parecida com a minha vamos fazer uma mais redondona vamos lá pronto corpinho né estou emocionado ensinando isso aqui pra você cheguei cansar vamos lá espero que gere resultado que um dia eu possa receber o seu e-mail dizendo que foi a partir daqui que sua vida mudou tá vamos entender uma coisa porque você mesmo assistindo tudo isso e você continua aí o que é ótimo ainda existe uma dúvida aí dentro de você existe uma crença aí dentro de você existe um martelo questionando será que é verdade bom vamos entender de novo entenda o seguinte nossa mente sempre dividida em duas partes consciente e subconsciente entenda uma coisa tá suas crenças elas não estão aqui suas crenças estão em cada célula do seu corpo tá então você tem que entender que nós temos o consciente o subconsciente e que o seu corpo hoje é o seu inconsciente o seu corpo hoje tem domínio sobre sua mente o seu corpo hoje tem domínio sobre o seu jeito de pensar então o seu corpo hoje rejeita agir em prol de qualquer coisa que não esteja impregnada em suas células então não adianta de forma consciente você saber de tudo isso você não vai conseguir fazer nada com isso você vai assistir a este vídeo vai assistir a esta aula vai sair daqui vai continuar fazendo as mesmas coisas por que professor? porque ainda não se tornou uma verdade pra você o que que você precisa fazer? qual é o primeiro caminho? você lembra? eu disse pra você que eu estudo desde o dia desde julho de 2011 mas eu comecei em 2010 e algo aconteceu comigo durante durante um tempo quando eu comecei a estudar essas coisas eu rejeitei assim como você eu não acreditei que era assim que as coisas funcionavam e eu joguei esses livros num canto e eu continuei por mais um tempo insistindo na mesma vida até um dia que eu disse quer saber? foda-se a palavra foi essa mesmo foda-se eu vou jogar tudo que eu sei fora eu vou mergulhar de mente aberta no estudo desses caras por cinco anos com a promessa que eu fiz por cinco anos se em cinco anos eu não estiver mudado a minha vida eu vou voltar a tudo que eu fazia essa foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida agora como que eu fiz isso? por que que eu fiz isso? por um forte impacto emocional eu estava machucado eu saí do garimpo com os tendões desse ombro rompido eu tenho um problema na minha coluna eu sentia muita dor nas costas devido a forcejar demais eu não conhecia ninguém e eu odiava a vida que eu tinha então talvez hoje você ainda não chegou no fundo do poço mas você não precisa chegar lá pra mudar mas se você já está no fundo do poço simplesmente ligue o foda-se agora e diga cara quer saber não deu certo até aqui eu vou tentar um novo jeito tente que eu vou te dizer agora tá? a nossa mente ela opera em vibrações nosso universo opera em vibrações e a nossa mente é programada e se nós mantermos a nossa mente no ritmo habitual dela de trabalho ela trabalha de acordo com a programação mental se você tenta reprogramá-la você não consegue e eu vou te explicar por que tá? existem quatro frequências de vibrações na nossa mente tá? existem mais mas vamos trabalhar essas quatro a primeira delas é o estado de beta tá? depois nós vamos ter o estado de alfa tá? eu vou colocar assim mesmo como se escreve em inglês alfa depois nós temos o estado de teta e depois nós temos o estado aqui embaixo de delta você já ouviu falar disso são frequências de níveis de vibração de nossa mente o que que ela significa? o que que elas representam e como que eu identifico? é o seu estado de alerta apenas isso quando a tua mente está operando em um estado de beta você está completamente alerta e você está num estado de brigar ou fugir você vai brigar se esconder ou fugir não é momento de aprender se você está assistindo a este vídeo agora em um estado de beta você perdeu o seu tempo você na verdade você tá bravo comigo tá me xingando tá me chamando de charlatão e eu entendo você porque a tua mente não está preparada para receber mensagens tá? então se você está no trânsito você costuma ouvir áudios de motivação no trânsito e tal mas se você ouve em um estado nervoso e você vê que está buzinando e não pode parar no semáforo e se alguém te corta você enlouquece está perdendo o teu tempo melhor colocar uma música para relaxar por quê? em estado de beta a sua mente está em uma vibração muito alta e você está em estado de defesa o que você precisa fazer? você precisa acalmar a sua mente para um estado de alfa e teta o que que é o estado de alfa? o estado de alfa é quando você está 100% consciente mas calmo é tipo quando você vai estudar com uma música barroca uma música clássica você coloca aquela musiquinha de flauta aquela musiquinha de piano e vai lendo um livro você está acordado está lendo está prestando atenção está imerso muitas vezes alguém fala com você e você nem ouve mas você está no estado de alfa que é o melhor estado que existe para você estudar você aprende presta atenção está consciente agora existe um outro estado que é mais baixo você diminui ainda mais a tua atenção é o estado de teta qual que é o estado de teta o estado de teta sabe quando você deita para dormir você sabe que pode se mexer mas não quer esse é o estado de teta você está deitado na cama e se você é casado casada você tem o seu marido a sua esposa falando alguma coisa, você está ouvindo, mas não está prestando atenção. Tem uma televisão ligada, você está ouvindo a televisão, mas você só ouve um blá 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 blá. Você não está mais descodificando o que está ouvindo. Está apenas ouvindo uma frequência de sons. Isso é o estado de teta. Você não está dormindo, mas não está desperto, não está. Esse é o melhor estado que existe para reprogramar a nossa mente. E o estado de delta é um estado de sono profundo. Algumas pessoas, mestres de meditação, conseguem meditar em delta. Mas aí é outra história. O que acontece aqui? Quando nós estamos em beta, esta divisão aqui nós não falamos ainda. Essa divisão aqui, que se forma depois dos seis anos de idade, é a nossa mente analítica. Mente analítica, o que ela faz? Ela analisa. Ela analisa as informações que chegam até o teu consciente. Elas comparam esta informação com o que está no teu subconsciente, lembra? Aqui é um jeito X, a informação é um jeito Y. Ela compara a informação do teu subconsciente. E se a informação que está lá é diferente do que você acredita, ela simplesmente rejeita. Por que isso acontece? Bom, aí nós temos que mandar uma mensagem de texto para o nosso criador e perguntar. Mas a resposta é simples. É para você não mudar a sua mente instantaneamente. Senão hoje você é uma pessoa, amanhã você é completamente diferente. Porque hoje você acredita nisso, amanhã você acredita naquilo, depois de amanhã volta a acreditar naquele outro. E na outra semana isso não pode acontecer. Também para você não viver em estado de criança. Você seria uma eterna criança se você acreditasse em tudo o que chegasse até a sua mente. E também você viveria em estado de confusão. Então a mente analítica serve para quê? Para proteger suas crenças. O que é que nós precisamos fazer se você verdadeiramente quiser enriquecer? Você precisa mudar aqui. E como que nós vamos fazer isso com este cão de guarda aqui que não deixa nada passar? Existe um meio. Quando nós diminuímos a nossa mente para alfa e teta, nós conseguimos diminuir e até acabar com a barreira na nossa mente analítica. E no estado de alfa e teta, nós conseguimos colocar informações diretamente no subconsciente. Então nós conseguimos colocar aqui novas verdades. Verdades. Nós conseguimos passar a acreditar em novas informações. Passando a acreditar em novas informações, o nosso corpo passa a mover-se em novas ações. Tendo novas ações, geramos na nossa vida novos resultados. Se você quiser de fato mudar a sua vida, precisa primeiro mudar aqui. Se você não mudar o que você acredita, se você não mudar os seus hábitos e crenças, que eu tão insistentemente e com tanta atenção tentei te provar e te convencer durante todo este vídeo, nada vai mudar em sua vida. Ok? Agora, como eu faço isso? Não existe melhor forma do que através das meditações guiadas. Meditações desenvolvidas especificamente para esse fim. Por quê? Porque as meditações são preparadas em uma frequência sonora que automaticamente reduzem a vibração de sua mente. E juntamente com essas meditações, existe um professor, existe um mentor, existe um coach te guiando através das novas verdades que você precisa adquirir. Este é o caminho que você deve seguir para colocar tudo o que eu te ensinei aqui o mais rápido possível em sua mente. Então, é por isso que eu quero te convidar neste momento a vir aprender comigo a fazer isso. A partir deste momento você tem duas escolhas. Você pode parar e refletir sobre tudo o que eu te ensinei e se alguém em algum lugar nos seus anos de estudos já havia te explicado tudo isso. Será que talvez não está aqui o momento da reviravolta na sua vida? Será que não é aqui o momento em que alguém veio trazer a liberdade para a sua vida? Você tem duas escolhas. Forçar a sua mente, tomar uma decisão naquele 4% consciente e dizer não, isso aqui é extraordinário, eu preciso entender isso. Porque nós nos recusamos a crer naquilo que não entendemos. Então, você diz, eu preciso entender e eu preciso que alguém me ensine. E eu estou aqui para te ensinar. Ou você pode fazer de conta que você não percebeu a verdade de tudo que eu te ensinei e ir embora. Se você decidir acreditar em mim, contar com a minha ajuda, eu preparei algo exclusivo para te ajudar. Eu criei um treinamento chamado Conexão com a Riqueza. E daí agora eu te explico. A riqueza está aqui. Lembra? Nas ideias. Eu vou te ensinar a fazer o download dessas ideias direto para a tua mente. Tá? A riqueza está aqui. Tá? A riqueza está aqui. O que nós vamos fazer é uma conexão com a riqueza e vamos colocar direto aqui. No teu subconsciente. Você vai passar a sentir-se rico. Viver como rico. Acreditar na riqueza. E vai começar a gerar riqueza em sua vida. Porque você vai fazer download de ideias. E essas ideias virão com planos e atitudes. E você vai programar a sua mente para acreditar que você coloca em prática. Pode colocar. E somente assim você vai gerar riqueza em sua vida. O que nós vamos fazer? Como funciona esse treinamento? É um treinamento rápido. É um treinamento simples. E ele é específico para fazer isso que eu mostrei aqui para você. Tá? Esse treinamento funciona assim. Você receberá acesso a um material. E este material é composto por três vídeos. Três vídeos. E três meditações. Tá? Estes três vídeos, eles são especificamente para te explicar sobre o dinheiro. Como o dinheiro funciona. O que é o dinheiro e como o mercado te paga. Tá? Depois de você saber disso e tudo isso, juntamente a tudo que eu te expliquei aqui desta conexão, você assiste aqueles vídeos. A partir dos três vídeos, o que você tem que saber? Que você precisa colocar essas verdades na sua mente para partir a agir a partir dali. Tá? A partir dali você vai receber três meditações guiadas. Essas meditações têm como objetivo acessarmos o seu subconsciente e mudarmos os seus arquivos de pobreza por arquivos de riqueza e de merecimento. Como que nós vamos fazer isso? Você vai receber as suas três meditações. Você vai receber uma na primeira semana. Sete dias depois você recebe a segunda. Sete dias depois a terceira. Tá? O que é que você vai fazer? Você só tem que se sentar, confortavelmente, colocar seus fones de ouvido. Tem que ser esses fones de ouvido. E ficar quietinho ouvindo as suas meditações guiadas por 35, 40 minutos, 25, 30 minutos. Essa é a duração das meditações. E você deve fazer isso por sete dias, cada uma. Você escuta a primeira meditação por sete dias. Sete dias depois você recebe na sua plataforma a sua segunda meditação. E sete dias depois da segunda você recebe a terceira. Você vai fazer essas meditações sete dias a primeira. Depois sete dias a segunda, depois sete dias a terceira. No final de 21 dias, nós teremos criado em sua mente hábitos de riqueza. E você vai começar a fazer conexão com essa riqueza que está no universo. E vai começar a mudar a sua vida. Tá? Este foi um treinamento que eu criei na época em que eu fiz o lançamento do treinamento A Riqueza Está Na Mente, que eu pretendo lançar ainda novamente em 2021. Na época o treinamento A Riqueza Está Na Mente custava R$ 697. E eu percebi que muitas pessoas não tinham R$ 697. Então eu percebi que o problema delas era, elas não têm acesso à riqueza. Elas não têm acesso ao dinheiro. Então eu criei esse treinamento. Eu criei esse treinamento para custar R$ 497. E eu criei uma Mega Power oferta. E ofereci por R$ 197. E nunca mais esse treinamento saiu da gaveta até agora. Porque eu comecei a ensinar as pessoas sobre leis do universo, sobre várias outras coisas. E percebi que não tem jeito. Enquanto você não mudar suas crenças sobre dinheiro, você não vai ter capital para investir em si mesmo. Então eu decidi fazer uma Mega Power oferta e manter o preço de R$ 197 por esse treinamento. Que foi a oferta que eu fiz. Porque eu percebi que R$ 497 ainda era muito. Então eu fiz uma oferta única de R$ 197. E agora eu decidi abrir novas inscrições, nova oportunidade de você fazer esse treinamento. E vou manter o preço de R$ 197. E tem mais uma questão. Eu te dou total garantia de sete dias. Você pode assistir aos três vídeos, fazer a primeira meditação. E se você acreditar que eu exagerei, que realmente você não vai se sentir melhor, depois de assistir aos vídeos e fazer a primeira meditação, você pode pedir o seu reembolso. Mas faça pelo menos por sete dias. Porque no primeiro dia, com certeza, você vai sofrer alguns atritos. Você vai enfrentar os seus medos. Você vai enfrentar as suas crenças. Tá bom? O que eu faço agora, professor? Bom, aqui abaixo tem um link. Tudo que você precisa fazer é clicar para que você vá diretamente para o nosso check-out na Hotmart. Você efetue, então, a compra, a sua matrícula no treinamento Conexão com a Riqueza. E em poucos minutos você vai receber no teu e-mail um login e uma senha. Você clica no link que tem lá, vai até a nossa plataforma e recebe acesso. A meditação você pode fazer o download para você ter. Você vai baixar da nuvem. Não se inunda. Você vai fazer o seu primeiro acesso. Vai ser para baixar a sua primeira meditação no seu celular. E se você deixar ela parada por algum tempo, o seu celular manda ela para a nuvem de novo. E quando você quiser ouvi-la, vai ter que fazer o download. Tá? Vai ter que fazer o download. Enfim, era isso. Espero de todo o coração que eu tenha conseguido transmitir para você através de ensinamentos. A minha emoção é real. Cada vez que eu ensino isso, eu penso que como o mundo seria diferente se nós conseguíssemos colocar isso nas escolas, conseguíssemos colocar isso em rede nacional, mas aí nós enriqueceríamos a nossa nação e nós teríamos uma nação mais poderosa. E muitas pessoas não querem isso. Então, se essas informações chegaram até você, elas não chegaram por acaso. Era para você estar aqui. Só que agora a decisão é sua e as suas decisões são tomadas no piloto automático, pelas suas velhas crenças. Agora é a hora de você olhar para isso e perceber. Está diante de suas mãos a verdade que liberta. Mas a escolha ainda é sua. Use esse 4% de poder, de consciência. Clique nesse botão aqui abaixo, ou neste link aqui abaixo, e adquira o treinamento Conexão com a Riqueza. A sua vida nunca mais será a mesma. Tá bom? Era isso. Eu espero mesmo ter contribuído com a sua vida, que essas informações toquem o seu coração e eu te faço um convite. Assista esse vídeo pelo menos 10 vezes, até você conseguir perceber o poder de tudo que eu passei para você. Tá bom? Um grande beijo no seu coração. Espero mesmo te encontrar no primeiro vídeo do treinamento Conexão com a Riqueza. E eu espero mesmo te ajudar a reprogramar a sua mente para fazer download, para fazer conexão com toda a riqueza que está neste universo, através das meditações. E eu te encontro lá no Laboratório Quântico. Até lá.